Um, dois, três, quatro, mais de cinco metros tem a nossa jiboia. Sim, mais de cinco metros a nossa linda e maravilhosa jiboia. A jiboia está enrolada em um pau e depois nós vamos colocar um lindo vaso aqui. Sim, um lindo vaso. Mas já estou amando minha obra de arte. Mudando as plantas, colocando os nossos pisca-pisca. Para alegrar muito mais do que já é alegre e maravilhosamente bem. Amo a frente da minha casa, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda.